Salve gamers, tudo beleza? Como é que vocês estão? Hoje estou para mais vídeo aqui no canal e hoje estou com um vídeo de FR Legend E galera, eu estou jogando meu Gamepad com 8.418, né? O Gamepad bem top, que eu jogo bastante Hoje a gente vai jogar um pouquinho na Hiroshima, dar aquela acostumada, né? Que aí fica top, ó, 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 se liga galera, transição perfeitinha Aqui, ó, dar aquela arrastada pertinho do muro E bem top, ganhei aqui, meu, eu ganhei aqui, GG já de início, né? Oh, esqueci de acelerar Ó, vou meter a bicuda no cara Não, mano, eu não sei jogar com o Gamepad O cara fez alguma pontuação Nunca que eu vou ganhar Ó, opa, ganhei mesmo Foi bom e ruim a batida Estraguei o carro Ruim Bom que, né? A gente já joga aqui Back e entre Ah não, mano, o cara ficou na frente Ó isso, sai daí, cara Ah não, mano Ó o cara Ferrou comigo, né? Ó, ó, ó Vamos dar aquela freada pro bote bater, né? Vai, cadê o bote? O que é isso? Vai, bote, acelera Tem que recuperar aqui agora Não, aqui eu tô recuperando Não, mano Não, mano Isso me deixa com raiva Ai, não, mano Esse carro agora ficou um lixo Posso nem me acoçar a cabeça Que o Joguinho tá falando pra eu ir Pra eu ir rápido Já venho aqui com dois de transição Tirar um pouquinho o pé do freio Do freio Do acelerador Dar aquela transição pertinho do cone Que é assim que o Jogu gosta E dar uma meio que back-entry Tá, né? Solera Percei no momentinho Começou Ó isso Tô perdendo pra um bote Ó Se liga, eu não tô indo Deixa só o cara finalizar Ferre se eu não perder No ponto GG E ganhei, né? Não, não podia ser muito errado Que eu tinha falado Que eu ganhei Eu poderia ter perdido Mas foi por pouco E vamos Mais as battles Que agora eu gostei Das battles Mano, esse Esse joguinho Tá sacanagem comigo Vamos na garagem Moto 50 Vamos sair Drift Hiroshima Vamos nessa aqui Faz tempo que eu não jogo nela Vamos embora Primeira pessoa, galera Nós é assim Nós inicia desse ponto branco Drift É o Drift no muro Não sei se vocês já viram Drift no muro Não, mano Podia ter sido bem errado O que eu tinha feito ali Poderia ter perdido Bastante ponto Mas é, né? Não, mano O que que me quebra? Agora a gente vai fazendo aqui, ó Com pouca angulação Tentando manter no set Pra transição Aqui O bote ainda foi melhor que eu Vamos ter que recuperar, galera Recuperar o nome Mano, o ruim é que eu tô jogando No gamepad Eu não tenho muita familiaridade, não Olha isso, mano Eu tô Cadê o cara? Aqui Tô indo bem Não, não pode elogiar, não Senão já dá merda Aí, aí, aí Vou bater, vou bater Olha, olha Ah, mano Perdi Tá, tá no super Tá, né? Deixa eu ver Quanto de carro valaria Meu carro Tá Será que esse daqui Deixou mais pesado mesmo? Eita Quanto de peso agora Meu carro Tá, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Escolhendo o carro Apertando a tela Sendo que eu posso Clicar aqui Apenas no Escolhi o meu Que pratica o que? Battle na Gansai Drift Melhor pista Gansai Drift Olha o FR Legend Sacanagem comigo Ah, raspando o muro Tirei aquele fio de cabelo Beleza Eu subi no muro aqui Não deu penalidade Vou continuar assim, né? Ai, finalmente Dessa transição Eu fico meio Aflita assim, mano Aí, ó Deu o hit whale Eu devo ter batido No muro Eu não vi Agora eu dei um toquinho ali Eu tenho Agora que eu pego o ponto, né? Essa partida já tá perdida Já Partida perdida Tô lascado Olha isso, mano Olha pra onde que eu tô indo Ai, eu tô lascado Olha a câmera que eu taquei Não, mano Essa daqui tá pior ainda Vamos tentar ir na câmera de fora Pra ver o que que acontece Nós agora vai tentar errar o mínimo Já dando aquela encostadinha Já dando aquela Aqui é a famosa, né? Victor tá Tá Longinho Ah, mano Deu feio Não, mano Não, não Não, não Não, mano Eu vou nem conseguir essa daqui, ó Tá, agora eu vou jogar sério Eu tô no gamepad ainda Tem que ter cuidado, né? Vai que eu quebro o gamepad O que é isso? Alguém enviar aquilo ali O bot O bot Começou a andar Reto Tá, né? Vai saber Bot Doido Freio demais Eu vou ganhando essa daqui Por quê? Porque o bot demorou de acelerar Ele acelerou, acelerou, bateu Quando ele bateu ele já perdeu o velô Quando ele perdeu o velô Aí, mano Aí que fica o problema Olha Aqui Boa Acompanhando Tentando ganhar uma Que hoje nesse vídeo Você só viu Eu perdendo Também, né? Eu só ganhei na câmera de fora Que eu Podia ter continuado Mas também eu quis acelerar, né? Ganhei, né? Você deu pra perceber, né? Ganhei E bem top, né? Eu sei que demorou De eu ganhar mais, né? Bem legalzinho Vamos jogar essa A parte que ninguém conhece Ninguém conhece essa pista Esse modo É o modo de corrida Corrida contra o tempo Que eu vi agora o vídeo Do Multimagno E tô gravando Não, mano Ah, já comecei Perdendo aqui Corrida contra o tempo Corrida contra o tempo Eu tô sem webcam Então não tem problema Travar ali Ó Ó Se diga Meu carrinho da Hot Wheels Pega 200 Dentinhos aqui Fácil Vocês não conhecem O carrinho da Hot Wheels? Ah, então acompanha aí O canal Oxe Os caras não conhecem O carrinho da Hot Wheels, mano Os caras não acompanham o canal Ah, e tem uma grande taxa De pessoas que assistem meus vídeos E não são inscritos Então Mete o dedão no like E se inscreva naquele botãozinho Vermelho Pra tá podendo ganhar Pra tá podendo ganhar inscritos E logo continuar com o canal E depois não desistir É Tem muita gente que existe antes de saber Se o público vai gostar ou não do conteúdo Eu não Vou seguir firme Vambora Esse vídeo vai tá postado como estreia Vamos, 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 vamos Ah, passei na grama Agora que eu perco Ah, perdi, mano Quatro estrelas Nem quatro Três Deu dois mil Bastante E vamos terminar aqui Muito obrigada a todos que assistiram Valeu Falou E até a próxima Tchau Tchau